Eu vou pegar Aqui velho, ele ta no meu negocio velho Fuder ele vai matar velho Caralho, botei pra fuder velho Ele resta no cara, ele resta no cara Caralho, derruba em triple kill Porra Caralho What the fuck velho Caralho Caralho Velho Meu irmão, botei pra fuder Nessa jogada velho Pra fuder mesmo Caralho, o cara tava na minha caçamba velho Eu desci do carro, matei ele, peguei o carro de novo E passei por cima dos outros dois velho Caralho, velho